Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Relatório divulgado hoje pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, prevê crescimento da economia brasileira. Do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia traz ao vivo as informações para a gente. Olá, Paulo, boa noite para você. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. O Fundo Monetário Internacional revisou a projeção de crescimento para a economia brasileira para 2018 de 1,5% para 1,7%. E para este ano, prevê um aumento do PIB nacional de 0,2%. Essas projeções foram apresentadas nesta terça-feira no relatório Perspectivas Econômicas Globais. Mas o FMI condicionou este crescimento à implementação de ambiciosas reformas estruturais de caráter econômico e fiscal. Em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre a retomada da economia brasileira. Vamos ouvir. Os números estão, de fato, melhorando, as expectativas estão melhorando. Não analisamos ainda essa previsão específica do FMI, mas a nossa previsão é uma previsão que mostra um crescimento do último trimestre de 2017 sobre o último trimestre de 2016, de cerca de 2,7%. E nós vamos entrar no ano de 2018 crescendo a um ritmo superior a 3%. Ainda nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, segue para Washington, capital dos Estados Unidos, para uma série de encontros, entre eles, com representantes do Fundo Monetário Internacional. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Nós estaremos nos reunindo lá, durante esta semana, com membros do G20, que são as 20 economias mais relevantes do mundo. E que aí estaremos fazendo um relato exatamente de todo esse processo que estamos conduzindo aqui no Brasil, de reformas fiscais e microeconômicas. Em seguida, fazemos também palestras a grupos de investidores do setor privado, que vão estar em Washington. Reuniões grandes, com 200, 300, 400 ou até mais investidores em cada uma. O Banco Central chegou a avaliar a possibilidade de uma redução maior na taxa básica de juros na última reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, realizada na semana passada. Mas, após as discussões, a opção para a taxa terminou mesmo sendo a de uma queda de 12,25% para 11,25% ao ano. Anotações do Banco, divulgadas nesta terça-feira, mostram que membros do Comitê chegaram a argumentar que a evolução da economia já permitiria uma mudança maior. Mas, a continuidade das incertezas e dos fatores de risco que ainda pairam sobre a economia tornaria mais adequada a manutenção do ritmo de redução da taxa no momento. O projeto, coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, usa uma bactéria encontrada no mosquito, na mosca da fruta, para combater a dengue, zika e chikungunya. A volbáquia é inserida no mosquito Aedes aegypti e torna esse mosquito imune ao vírus das três doenças, incapacitando a transmissão para seres humanos. Quem explica esse projeto é a repórter Natália Mello. Mosquitos podem incomodar muita gente, mas esses aí são do bem. Eles fazem parte de um projeto internacional que ajuda a reduzir a incidência de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. No Brasil, agentes de saúde e voluntários vão às ruas para cumprir essa missão. Niterói, no Rio de Janeiro, já começa a receber os mosquitos do bem, verdadeiros aliados contra a dengue, chikungunya e zika. O projeto eliminar a dengue usa uma bactéria naturalmente encontrada na natureza. O mosquito, então, ele bloqueia as doenças que ele transmite. Ele não transmite mais dengue, por exemplo, ele reduz muito a transmissão de outros vírus, como chikungunya, zika. E isso, a gente, soltando os mosquitos na natureza, a gente vai ter uma população de mosquitos que vão estar imunes aos vírus. Esse é o momento em que a equipe faz a liberação dos mosquitos com a bactéria vulbáquia. A partir do cruzamento deles com a Aedes aegypti, surge uma nova população de mosquitos inofensivos. Assim, caso eles piquem uma pessoa, a dengue, chikungunya ou zika não serão transmitidas. Toda semana a gente chega num bairro, numa área que a gente está fazendo o projeto, libera esses mosquitos, eles se reproduzem com os mosquitos que tem no local, e seus filhos já nascem com vulbáquia. E assim por diante. Então, todas as gerações vão tendo vulbáquia cada vez mais. E a característica disso é que, se esse mosquito tem vulbáquia, e picar uma pessoa que tem um desses vírus em seu sangue, ele não transmite para outra. Então, com o tempo, você faz a substituição de uma população que não tem vulbáquia por uma que tem, e, portanto, a transmissão local dessas doenças é interrompida. Aqui a gente tem uma outra forma de liberação dos mosquitos, só que dessa vez, com a ajuda da população. Funciona assim. Um voluntário recebe em casa um kit como esse, com ovos e alimentos para as larvas. Depois, os mosquitos vão sair por esses furinhos. E a cada 15 dias, um agente faz a manutenção do recipiente. Segundo o coordenador do projeto, a ação da Fiocruz tem gerado resultados positivos e deve se expandir. A nossa ideia é atingir até o meio do ano que vem, entre Rio de Janeiro e Niterói, uma população de mais de 3 milhões de habitantes. O biólogo reforça que o projeto é uma medida complementar de combate ao Aedes aegypti. E, por isso, a população deve continuar fazendo a sua parte. Então, as pessoas não precisam, não devem mudar seus hábitos. Continue procurando os criadores, não deixando água parada. Continue usando suas raquetes, inseticidas, o que seja. Então, a gente vem para somar. Nós ficamos por aqui. Voltamos às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.